Música 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 Luiz, Luiz, deixa o Zé Cardo, Luiz, deixa o Zé Cardo se dar, que dá a foto de sua mão. Agora vem o que está acordando. Só é o Cardo. Gente, não esquece o óleo para não. O óleo para você não manjar. O óleo para você não tem nada. 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 Papai, você comeu a portuguesa? Não. Portuguesa invertida, como diz o tio Luiz. Invertida. Porque vem sem bigode. Sobrinha e filha. Sobrinha e filha. Pega no colo. Pega no colo. Pega no colo. Ele está toando, o negócio está complicado. E aí, Bia, nós vamos sair ou não vamos? Filma da dona vela. Vamos ver se vai ou não vai. Vai ou não vai. Vamos. Eu estou fazendo muito. Bia, eu... Segura. Para facilitar a sua dor, eu pago a sua bebida. Hein, Bia? Chega. Vai cortar o cabelo. Muito bom mesmo. Parabéns. Só um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de bolho. Filma. Filma. A gente nunca filma as festas. São 30 anos. São 30 anos. Tem a pé, a gente quer comprar ethics e holog колó porque.. Sejarated第一aria com Deus! Me sentirá muito bem. Palabéns dos povos para a gente... Ah non me entender. Para que você irá lá no Brasil pro chão, você tám felizam stato! Aspenso s misconceptions pra parteAR.